Beleza, enquanto o Brian tá lá atrás trabalhando no formato dos para-choques, vamos falar um pouquinho do que tá rolando debaixo do capô. Então, pra aquilo ali, eu tenho um super compressor, que é o motivo de eu gostar disso daqui. São mais eficientes e deixam as temperaturas mais baixas. E, cara, como eles geram cavalos de potência. Então, esse aqui, o D1X, vai gerar uns 300 cavalos. E, olha, o LSX tem 473 cavalos sozinho. E eu vou botar mais 300 por cima disso. E quando formos pra pista, é, vai ser bem divertido. Eu vou ver se eu consigo aparafusar esse. O objetivo na prática desse aqui agora é fazer tipo um gabarito. Mandamos pintar a carroceria, ela tá com resina epóxi. E o real motivo de fazer o gabarito de tudo agora é pra garantir que não vamos ter nenhum problema de encaixe. Porque agora é a hora de cortar a carroceria. Não só isso, mas o super compressor vai ficar montado nessa parte. Por usar esses pneuzões 345, tem uma boa chance de, na hora da curva, acabarem batendo. Então, é capaz de precisar de alguns ajustes, trocar umas coisas de lugar. Vamos verificar isso. E também deve me permitir trabalhar em alguns dos tubos de arrefecimento da câmara de ar. E ver o que falta fazer dali em diante. E também tem esse coletor muito maneiro, que vai combinar todos os detalhes cromados. E ficar muito legal também. Eu vou ver se eu consigo fazer o gabarito dele. Tem algumas coisas legais pra colocar nele. Tomara que não dê nenhum problema, né? Já adiantamos bem. As peças legais já estão no motor. E ficou muito maneiro, cara. Ficou legal. O coletor tá irado. Curtiu, é. E a próxima coisa, já que temos esse LSX de alta potência, com certeza vamos ter que resfriar ele. Então, esse aqui é um radiador que eu tenho usado bastante. E assim, só de olhar dá pra ver a qualidade disso aqui. Que inveja de quem soldou isso. Nem me fala. Espero que tenha sido um robô. Eu também. Porque senão vou ficar muito irritado. Coisa de louco. Então, ele tá com o interruptor já instalado. Ventoinhas elétricas de 27 centímetros já conectadas e prontas para a vida. Eu adorei como eles selaram as ventoinhas. É, isso aí. E eu pedi pra mandarem sem as grades, porque eu não sabia como a gente ia instalar isso aqui. Então, a gente vai ter que dar um jeito de soldar elas. Você não pediu as grades? Não, cara. De decepção. Não tem graça se não for pra cortar as coisas e soldar, não é? Beleza. Sem arranhar. Ah, eu tô tentando. Você podia ter devolvido ele. Um pouco mais pra esse lado. Isso. Beleza. Ficou bem legal, né? Vai botar fita? É, eu vou pegar uma fita. É, você pode ser aviso. Isso aí, boa ideia. Eu sou uma boa fita crepe. Deixa eu pegar esse suporte. Beleza, acho que vai funcionar direitinho. Deixa só ver se eu consigo cortar isso em alumínio. Eu vou ter que ficar aqui enquanto você faz isso. É, você fica aí enquanto eu vou lá cortar isso. Vou dobrar, depois eu volto, soldo ela e você fica aí. Não queira mexer nos meus paralamas. Não queira mexer nos meus alunos. Então, qualquer metal que você pegar tem que deixar muito, muito bem limpo. Mas o alumínio já é diferente. É bem chatinho. Então, não esquece de limpar muito, muito bem e usa um pouco de acetona. Porque logo na primeira solda eu vi que ainda tinha ficado um pouquinho sujo. Então eu limpei um pouco o fundo pra soldar melhor esse negócio. E aí, eu vou te colocar um pouco de acetona.